Na tarde dessa quarta-feira, a Polícia Militar encaminhou aqui para a Delegacia da Polícia Civil um caso de tentativa de furto. Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, um cidadão por nome de Sérgio Salles de Souza, de 37 anos, estava em cima de uma residência, desparafusando as telhas para furtá-las. Agora nós vamos conversar com o Sargento Cruvinel, que vai dar para a gente maiores informações. Basicamente, Sargento, era isso mesmo que a gente narrava. Positivo. Nós fomos designados pelo COPOM para atender a uma ocorrência de tentativa de furto. Ao chegarmos no local, já deparamos com o autor preso, amarrado, que foi pego pela vítima, e com a ajuda de populares que o flagraram em cima do telhado da vítima, retirando as telhas. Então, nesse momento lá, causou-se uma comoção. A partir do momento que foi identificada a presença desse cidadão em cima da resistência, logo a vítima também agiu e os populares, vizinhos também, ajudaram a amarrá-lo e acionou a polícia. Isso. E com a nossa chegada, que foi solicitada por um terceiro, a gente chegou já praticamente logo após ter amarrado. Se a gente demorasse um pouco em chegar, poderia até acontecer um caso mais pior, pela revolta dos moradores que estavam lá, vendo um tipo de crime daquele jeito. E eles chegaram a agredir, então, o acusado, o Sérgio? Não. Assim que eles conseguiram amarrar o mesmo, nós já chegou, né? Há duas viaturas. A minha e a outra viatura de apoio que foi. Mas aí não teve agressão, não teve nada. E qual foi a versão apresentada pelo Sérgio para a polícia no momento da chegada dos senhores? O mesmo, né? Usou o direito dele, né? De negar. Que não estava roubando, não estava fazendo nada. E ele falava o quê? Que ele estava trabalhando? Que essa Taylor? Como é que é essa situação? Não. Para a gente, ele disse que não estava fazendo nada. Diz que aquilo lá, eles estavam inventando aquilo. É isso aí. Esse caso vem encaminhado aqui para a delegacia. O acusado é Sérgio Salles de Souza, de 37 anos. Isso aí. Agora, nesse momento, nós vamos ouvir, então, a versão do Sérgio Salles de Souza, de 37 anos, que é acusado de tentativa de furto ali naquela região da invasão do antigo figurífico de Jatay. Sérgio, o que você tem para falar? Qual que é a sua versão desse ocorrido aí, dessas acusações que estão fazendo contra você? O rapaz pediu para me pegar uma telha que estava lá encostada atrás da casa lá, entendeu? Só fui pegar lá e na hora que eu estava pegando a telha, o rapaz chegou e falou que a telha era dele. Quem que é esse rapaz que pediu para você ir lá pegar essas telhas? Sebastião. Sebastião? O caminhão descarregou lá um tijolo, aí ele pediu para eu pegar a telha para pôr por cima do tijolo, para não molhar, certo? Então, você não ia levar a telha do local? Você ia pegar a dele só para tampar o tijolo? E ele não deixou eu explicar nem nada, já pegou, saiu me arrastando, me levou para dentro de uma casa lá, onde estavam as outras pessoas, ia me espancar lá, certo? Me marrou. E foi isso, eu não estava levando a telha. O rapaz pediu para eu pegar a telha para tampar o tijolo, porque ia começar a trabalhar para não deixar molhar, só isso. Agora ele chega aqui e fala que eu estava em cima da casa dele, que cabimento tem esse? Você entendeu? Eu sou pai de família, eu tenho uma criança lá de três meses para tratar, certo? Certo. E com relação a essas outras passagens que você tem? Foi do passado, eu estava envolvido com droga, entendeu? Você não tem mais envolvimento com droga, não? Não, senhor. E você tem quanto tempo que você tem essa passagem? Há quanto tempo atrás você teve essa passagem? Não lembrança não, senhor. Você chegou a puxar a cadeia, não? Fiquei preso aqui. Preso quanto tempo? Há uns cinco meses. Cinco meses preso. E agora você está solto, tem quanto tempo? Agora eu tenho mais de oito meses. Mais de oito meses você está solto? Isso. De lá para cá você não aprontou nada? Aí minha esposa estava grávida, né? E agora ganhou a criança, eu sou pedreiro, entendeu? Está trabalhando? Peguei serviço lá para fazer lá e na hora que o rapaz pediu, o caminhão tinha acabado de descarregar o tijolo lá, o rapaz pediu, vai lá e pega aquela telha e põe por cima para não molhar o tijolo aí, senão amanhã não dá para sentar. Aí o rapaz chega e agora eu vi ele falando para o menino ali que eu estava em cima da casa dele, ele tem que criar vergonha na cara dele, assim, eu fui inventar uma mentira dessa. Da mesma coisa que ele está com a criança dele lá no braço lá, eu também tenho uma criancinha lá, três meses lá, assim, entendeu? Ele devia ter vergonha na cara por ele ser um pai de família e inventar uma mentira dessa. Falar que eu estava em cima da casa dele, desrosqueando as telhas da casa dele. Mas a gente mora perto lá, depois eu vou lá e vou ver se ele tem coragem, os vizinhos tudo viram lá, os vizinhos tudo viram, vou ver se ele tem coragem de falar isso lá, eu faço serviço lá para os vizinhos todinho lá, assim, eu vou ver se ele tem coragem de falar na casa dos vizinhos ou estar em cima da casa dele. É isso aí, a versão do Sérgio Salles de Souza, diz ele que não estava tentando furtar a telha e nem tampouco estava em cima da casa. Essa é a versão apresentada pelo Sérgio. diz que trabalha, tem passagem pela polícia, mas não tem envolvimento com drogas e há cerca de sete meses está trabalhando, tem família. Essa foi a versão apresentada por ele. Mas o fato é que esse caso veio encaminhado aqui para a Delegacia da Polícia Civil e os procedimentos começam a partir de agora. TV Jatay, de olho na notícia para o jornal Cidade em Foco.